E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Bayonetta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. O que aconteceu hoje? Primeiro, fiz a maior compra que eu já fiz em skins de uma só vez. Maior valor em skins de uma só vez, eu comprei... Vamos lá, valor de skin, R$ 160 mil em skins. Por mais que eu não estava querendo investir mais em skin, porque eu já estou com um investimento muito alto, eu falei, ah, mano, são skins que eu quero. Ali são duas skins que eu queria muito e uma terceira que eu peguei para tentar melhorar a negociação. Consegui fazer um preço melhor no montante geral, levando uma faca a mais. Entendeu? Essa terceira faca também muito foda. Eu vou mostrar. Foram três facas, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E agora eu vou mostrar o que aconteceu agora à noite. E por que eu fiz isso? Leozinho estava com R$ 307 de saldo, chapuletando, olha, tiro de R$ 50. Eu sei que ele depositou uma butterfly dele, deu um upgrade nervoso, metendo o louco. Tiro de R$ 50, meteu o louco pra caralho. Mas olha o que ele fez. Vem, caralho. Vem. Mano, eu acho legal a comemoração deles. O Leozinho ganhou uma Pandora de R$ 4 mil dólares e a comemoração dele foi, vamos, caralho. Vamos. Aí eu falei, ah, mano, o Leozinho já forrou duas vezes. Pegou uma Pandora de R$ 4 mil dólares, pegou não sei o que. Eu falei, ah, hoje é o dia que eu vou meter o louco, velho. Hoje eu vou meter o louco legal. Depositei R$ 1 mil dólares. R$ 1 mil dólares. Tá até aqui a transferência via PicPay que eu fiz. Tá dando pra ver? R$ 5.600 e poucos reais? Que horas? R$ 23,05. Tá vendo? Depositei. Entrei aqui no CS Ciganete e falei, é agora. Eu falei, porra, eu preciso colocar uma neta. Pegar uma skin pra ser a top skin do outro sorteio. Porque o mês que vem a gente já tem o sorteio montado. Alpidra do Deserto, Desert Eagle Fennec, Butterfly, Carambit, M9, Talon, Baioneta, Estileto, Canivete, Tiger Tooth também, Ursus, Bowie, Huntsman, Falcon, Gutt, Shadow, Navaja, uma luva Ômega e uma luva Ataque Felina. Aí eu falei, porra, pra agosto, porque depois de julho vem agosto. Pra agosto ainda não tem nenhuma skin top em Vassoura de Aranha. Aí eu entrei no CS Ciganete, depositei R$ 1 mil dólares, R$ 1 mil dólares usando o cupom calvo, é claro. Jogou meu saldo pra R$ 1.300. Escolhi simplesmente uma M4x4 Hall. Pelo menos 1%, porque o bagulho é... Eu tava lançando tirinho de 70 doll, aí eu comecei a lançar tirinho de 74. No terceiro tirinho de 74, toma. Só uma observação, provébile 9908. A gente precisava de um provébile pelo menos 989. Veio 9908 na bita. Aí, o que aconteceu? Peguei a Hall, linda, maravilhosa, já tá aqui no inventário, show de bola, tá aqui. Sobrou dinheiro ainda na conta. Vai ter spoiler. Esquece o spoiler. Puta que pariu, guys. Puta que pariu, guys. Esse aqui foi o momento que eu ganhei ela. Sobrou 519 doll na conta, olha aqui a minha reação. Olha o que eu acabei de lançar, olha o que eu acabei de lançar. Toma, depositei mil dólares, meti o louco pra caralho. Coupão calvo, mil dólares virou 1.300. Tava dando tiro aqui de 1% de chance. Olha o que que veio, olha o que que veio, olha o que que veio aqui, ó. Tava aqui, ó, 1.09 com 74. Comecei com 70, depois fui com 74. M4x4 Hall e vou fazer sorteio pra vocês dela em breve aí, velho. Vai ser sorteio mensal, é claro, por se tratar de uma M4x4 Hall, valor absurdamente alto. Tá na conta, irmão. 4.500 dólares. CS igual ponto net com um calvo, caralho. Vamos, clã. Vamos, clã. Vamos, clã. Vou abrir live agora, chama. Aí sobrou 520 doll. E aí eu tava como? Cometi o erro. Erro de quem tá no lucro. Pensa como? Já tá bom. Aí eu parti pra caixa invisible. Esquipei uns headsinho e tal. Parti pra caixa invisible. Ganhei 300 doll na invisible. Uma Desert Fenec Fox, só que 500 virou 200. Porra, acabei de pegar uma M4x4 Hall, irmão. Foda-se, o que que é 300 doll perda-Hall? Erro. Aqui o correto. O correto é bolso. Bolso. Esquipei três heads. Pimba, pimba, pimba. E... Tomba. Dei um tiro na Butterfly e perdi os 500 doll. Mano, mas tá bom pra caralho. Saímos de M4x4 Hall. Vou mostrar ela no jogo agora pra vocês. E ela ainda veio com float sinistro de bom, irmão. Essa M4 será sorteada a gosto. A gosto pra vocês. Float dela 0.17. 0.17. Ela é uma Field Tested com aparência de Minimal Air. Porque se você pega uma Minimal Air 0.149, é igual a essa M4 aqui, irmão. Idêntica. Então ela, com certeza, deve ter um overpayzinho de leve por causa do float. Mano, no Pix. Uns 22, 23 mil no Pix. Eu depositei mil doll. Mais ou menos. Eu mostrei aqui os 5.600 reais. Show de bola. Só uma observação, sorteio mensal desse mês vai terminar agora, hein. Daqui uma semaninha. Vai ser sorteada essa Butterfly? Tá no rolo? Eu acho que essa Butterfly tá no rolo desse sorteio, hein. Eu acho que essa Butterfly tá no rolo, mano. Sorteio mensal deste mês conta com simplesmente uma K47 Wild Lotus. Todas as facas Gama Doppler, Butterfly, M9, Carambite. Todas. É o sorteio mensal do mês de junho. Vai ser sorteado daqui 7 dias. É isso? Uma semaninha. CSGO.net cupomcal. Ganhei a M4A4 Hall agora à noite. Agora vamos voltar no tempo. Vou falar pra vocês numa ordem cronológica. 10h24 da manhã, meu amigo Léo manda mensagem. Tô querendo pegar uma casa pra mim e tô pensando em me desfazer de algumas. Aí eu falei, tenho interesse na M9 e na Carambite. E ofertei 90 mil na mão dele, toma no piquezinho. Aí ele falou, não consegue 94 mil? 94 mil? Aí eu falei, porque realmente eu não tô com a grana pra... Aí eu falei, ah mano, se nós... Aí ele pediu 94, aí eu falei, se nós botar essa Ursus Rubi no meio do rolo, eu pago 100 mil. Eu pago o preço cheio da Ursus. E ele aceitou. 100 mil nas três. Tá bom que preço Buff hoje em dia serve mais como checagem de valor, porque não dá pra usar Buff mesmo pra vender. Mas eu vou mostrar pra vocês quanto foi, quanto vale as skins que eu comprei. Foram essas duas e mais a outra. Foram essas três que eu comprei. 46.381 mais 57.225 mais 9.911. 113.517. 113.517. Paguei coisa de 10% off Buff, mais ou menos. Deu mais ou menos 10% off Buff mesmo. Que é o que a gente tá fazendo de negociação. Porque tá um pouco difícil de vender as skins por causa do Buff. Só que como eu não tenho interesse em vender, vamos que vamos. Lançamos aqui 115, 113, mais 35% se a gente for falar valor de Steam, entre aspas, né? 153 mil. O Léo conseguiria vender essas skins por um preço melhor? Sim. Rápido? Não. Então, ele vendeu por 10% off Buff, digamos assim. Porque eu já levei logo 3. Eu levei uma M9 Rubi, uma Carambit Rubi e uma Ursus Rubi de uma vez só. Pra ele conseguir vender 3 Rubi, irmão, aqui no Brasil, é difícil pra caralho. Então, pra ele foi bom, pra mim foi bom, foi bom pra todo mundo. E agora eu vou mostrar essas 3 skins pra vocês. M9 Rubi. Ai, pai, para! Segunda. Ursus Rubi. O Ursus Rubi, que, sendo bem sincero, não tinha tanto interesse na compra. Só que coloquei ela pra conseguir negociar nos 10% ali que eu me sentia confortável em pagar. Entendeu? Então, eu coloquei ela no rolo pra chegar no valor que eu queria. Mano, e falar pra vocês, eu ter comprado um monte de skin Rubi ficou bom pra mim também. Por quê? Porque eu já tenho uma luva vermelha muito foda. Uma Crimson Kimono, Minimal Wear, Max Red na mão direita. Então, eu consigo conciliar essa luva foda que eu tenho com várias skins. Eu não preciso ter uma luva pra cada faca. Eu posso usar a mesma luva com todas as facas. E também... Carambi de Rubi. Ai, pai, para! Float 0.03. Nenhuma das três skins tem floats extraordinários. Como, por exemplo, essa M9 aqui, a minha que eu vendi há uns meses atrás, era float 0.00. E aí, o 0.00 não aparece muito esse detalhe aqui. Mas tá bom pra caralho, é tão linda quanto. Nenhuma delas tem um float extraordinário. Mas todas elas são lindas pra caralho. Carambi de Rubi na tela. Bom, guys, começando aqui. Carambitizada. Nossa. Mano, parece que dentro do jogo fica mais bonita ainda, né, velho? Do que inspecionando no menu. Olha! Agora vamos pro lado CT. Ai, meu Deus. Deixa eu ver essa faca antes. Não me mata, não. Não me mata, não. Ai. Mas e aí, guys? Dentro do jogo... Ô, buçanha. Dentro do jogo, M9 ou carambite? M9 ou carambite? M9, carambite... Ah, bem dividido. Bem dividido ainda. Bem dividido, bem dividido. E não vamos desmerecer aqui a urso. A urso só veio no momento errado pro conteúdo, né? Como assim no momento errado pro conteúdo? Porra, ela tá disputando contra uma M9 e contra uma carambite. Ela não tem como. Tipo, porra, ela não tranca. Ela é um bebê perto da M9 e da carambite, tá ligado? Mas, peroqueci, peroquenou em 90%, 99% dos vídeos aqui do canal, eu pegando uma ursos rubi, ela seria a sensação do momento. Como estamos de coleção rubi? Butterfly rubi, que ainda segue sendo minha favorita. E não tem como. Essa é a minha faca favorita de todo jogo. Pode colocar qualquer faca no jogo. Minto. M9 oceano. É minha faca favorita. Mas essa é um sonho bem distante. Essa é um sonho bem distante. A gente tá falando de coisa de 600, 700 mil reais, uma faca. Mas, dentro do possível, essa é minha butterfly favorita, minha faca favorita dentro do jogo. Eu acho que o cachorro tem. Ah, o Neymar tem. Essa aqui é a M9 oceano. Tipo, dentro do CS, se pá, essa é a minha faca. Se pá não, essa é a minha faca favorita, sim. Mas talvez não de beleza. Talvez a raridade esteja falando mais alto na minha cabeça. Porque eu sou um exímio fã de Blue Jam. Eu sou um exímio fã de Blue Jam. Essa faca é muito foda. Mas talvez a raridade esteja falando na minha cabeça. A Butterfly rubi também é um negócio de outro nível, velho. Eu não sei, tô confuso. Qual eu colocaria? Ignorando o preço das duas. Ignorando os seus preços. Se ignorar a raridade e preço. Colocar uma do lado da outra. Qual é mais bonita? Não sei. Meus lindos, é isso. Comprei essas skins. Ganhei uma M4 Raul. Tá aqui, ó. Carambite rubi. Ursos rubi. M9 rubi. E a Raul que eu já mostrei. Raul ganhamos no CSGO.net. E será sorteada pra vocês no sorteio mensal do mês de agosto. Tamo junto. CSGO.net.com. Um beijo. Tamo junto, mês. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.